Olá pessoal, hoje eu venho fazer pra vocês resenha desse lápis de sobrancelha da Vult Vocês sabem que eu sou doido por sobrancelhas e eu já fiz dois vídeos aqui no canal falando sobre o assunto Mas o único produto, o único lápis de preencher de sobrancelha que eu gostava Ele é de uma marca japonesa, o que eu gosto, que eu uso Então, por ser uma marca japonesa, muita gente queria comprar e tal e não conseguia Então, como a minha irmã veio do Brasil, ela me mostrou esse daqui Ela falou que esse aqui é o que ela mais gostava de usar Esse aqui é o lápis para sobrancelha, cor universal da Vult E eu não botei muita fé não, porque a cor dele, tá vendo? Ela é esse daqui, parece ser meio amarronzado, só que ele é cinza, só que não tão cinza quanto o que eu usava Mas, como vocês podem ver, eu tô com ela agora, ficou muito bom E essa daqui é uma boa substituição por esse lápis que eu usava Então, ele é bem mais fácil de se encontrar aí no Brasil, né? E é bem baratinho, acho que custa uns 15 reais, minha irmã falou no máximo Então, espero que vocês gostem e continue assistindo o vídeo Eu sou muito seco Então, espero que vocês gostem e vocês gostem e vocês gostem Não sei, ele deixe, ele smaga, só gostei da nele Vou passar agora aquele gelzinho para ela ficar lá no lugar Vou passar agora aquele gelzinho para ela ficar lá no lugar Eu gostei da cor Pensei que não ia dar certo quando eu fiz o swatch na mão Porque, comparado com a que eu uso Com o lápis que eu uso, ele parecia ser um pouco mais amarronzado Mas, na sobrancelha fica bem bonito Fica bem natural Ele se mistura bem com a cor da sobrancelha Mesmo a minha aqui é bem escura Ele parece que fica uma sombra, sabe? Então, ele não fica artificial A única coisa que eu achei estranho é que Como esse é lápis mesmo Esse daqui não é lápis, né? Ele só tem as partes de dentro aqui Eu acho que isso faz diferença Porque parece que esse daqui, ele tem bem mais cera, assim, sabe? Quando você passa em cima da sobrancelha Ele pega um pelo Ele não desenha direito na pele Você tem que enfiar bastante, sabe? Esse daqui parece que não Ele já vai direto na pele para você pintar o fundo, sabe? E esse daqui, ele Como ele passa por cima do pelo da sobrancelha O pelo da sobrancelha fica duro também Parece que passou, tipo, uma cera mesmo Então, você tem que ficar penteando para o pelinho soltar Não sei se eles fazem isso de propósito Para a sobrancelha já ficar um pouco mais durinha Para ficar no lugar quando você pentear Ou se é por causa do lápis mesmo Mas eu gostei do resultado final Eu vou lá arrumar meu cabelo E já volto para falar com vocês Ó, então ficou assim, ó Gostei bastante O que vocês acharam? Então, eu fiquei feliz de ter encontrado um lápis bom Que vocês conseguem encontrar aí no Brasil Para um preço bom também Então, se alguém já usou esse daqui Me deixem aí nos comentários Que eu vou gostar de saber Ou se alguém comprar e tal E testar Me falem o que vocês acharam É... Só uma coisa que eu achei estranho Que eu falei no vídeo já também Quando eu estava testando É que quando você passa na sobrancelha Os pelinhos ficam grudados Porque parece que ele é tipo uma cera, né? A cera do lápis Faz com que os pelinhos fiquem grudados Então você tem que ir penteando Mas é a única coisa Ele fica bem acinzentado mesmo na sobrancelha, ó Fica bem parecido com o que eu tenho Então é isso Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!